No ano há o nosso Tambaú Esporte e a Confederação Brasileira de Futebol, pessoal, anunciou ontem as datas dos confrontos entre Botafogo da Paraíba e Botafogo de São Paulo pela fase de mata-mata da Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira partida vai acontecer aqui mesmo em João Pessoa, no estádio Almeidão. O jogo será no próximo domingo, às 7 horas da noite. Já o confronto decisivo da volta vai acontecer uma semana depois, na cidade de Ribeirão Preto, lá em São Paulo, dia 26, domingo.